O cara foi assassinado, levou uma facada no peito, foi socorrido, foi para o hospital. A família disse ao pessoal próximo, né, a mulher e tal, que esse fato aconteceu em um bar. Tem um áudio, hein, produção? Tem um áudio da mãe da vítima que ela questiona com a mulher do cara. Tem um áudio, tem um áudio, tem um áudio, atenção. Eu não sei se o áudio já tá aí, me dá um áudio aqui. Escuta, atenção, atenção. Vamos lá. Tá bem, Tonha? Eu não tô em casa ali, tô ouvindo, eu não tô em casa não, eu saí um pouco, não aguento pra aquela casa agora não. Tá na casa de Vanessa, hein? Mas eu não vou pra minha casa, eu não vou pra minha casa. Tá na casa de Vanessa? Eu saí um pouco. Não, também não. Eu saí um pouco, não aguento pra ficar ali agora não. Eu queria falar contigo. Não, não, eu devo voltar pra casa agora não, meu filho. Não é assim mesmo, ela tem que dar um tempo. E então, mulher, aí, eu soube que a polícia foi lá em casa, mulher, ele tá no lado dele, ele tá na razão dele. Vocês estão, vocês estão desconfiando de mim. Não, olha. Olha, faz 31 anos que, olha, pelo amor de Deus, vocês fossem muito sem consciência. Faz 31 anos que eu moro com o teu irmão, salvando ele, livrando ele de tanta coisa, apunhando, sofrendo. Eu nunca fiz mal a ele, mulher, nem nunca prendi ele, mulher. Agora eu vou matar ele, mulher. Eu tenho um motivo pra desconfiar de você. Eu tenho um motivo pra desconfiar de você. Eu tenho um motivo pra desconfiar de você. Mas seu irmão foi lá em casa com a polícia. Tuinha, olha, seu marido, meu irmão, foi assassinado. Eu sei, não sei. Eu sei, meu filho. Você, você era a primeira a procurar a polícia, era você pra denunciar, pra querer saber quem esfaqueou o seu marido. Era você. Minha filha, a única coisa que eu fiz foi tentar salvar ele. Sim, mas quem esfaqueou o teu marido? Eu não ia dar aquele estado. Preste aí, seu áudio é a irmã do homem, da vítima, conversando com a esposa dele. A irmã dele diz, olha, você deveria ter procurado a polícia. Você é a primeira pessoa que deveria procurar. Mas ao invés dela procurar a polícia, ela saiu de casa e disse que saiu pra disparecer. Saiu pra disparecer. Atenção porque Lima está na casa da família. A família procurou a nossa produção pra fazer um apelo. A família mora em Tibiridôs, na região. E o homem morava aqui em Oitizeiro. Ô Lima, conta essa história aí com a família, porque tá dando o que falar. A família tá desesperada. A família tá suspeitando da mulher dele e do filho dele. Olha a bomba. Lima, é contigo, Lima. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Paraíba. Nós estamos aqui no bairro de Marcos Moura, na cidade de Santa Rita. E até o Santiago aqui na cidade de Santa Rita. Apesar do crime ter sido em Mandacarô, porque o pedreiro morava em Mandacarô com sua esposa, a mãe dele mora aqui. E ela e os irmãos estão desconfiados. Estão achando muito estranho. Estão achando essa história controversa. E estão achando que pode ter, pra não dizer que está acusando, a participação da esposa e do filho dele. Não é isso, Gê, que é irmão? Você tá desconfiado, Gê? Tô desconfiado. Porque o meu irmão foi o primeiro homicídio de 2024, um homicídio onde ele sofreu uma facada. E a esposa dele é a principal acusada, porque eu morei lá 20 anos, na casa, perto da casa do meu irmão. E quando eu peguei informações de lá, de conhecidos meus, tudo falaram pela uma boca só, que foi a esposa dele que definiu essa facada nele. Você fez uma investigação, você decidiu ir lá investigar o caso. Você desconfiou, e disse, eu vou conversar com o pessoal lá. Eu fiquei lá desconfiado, por quê? Porque eles iam enterrar meu irmão, sem nem avisar a família. Você, irmão dele, não sabia nem a mãe dele? Ninguém sabia. Já tava tudo marcado o enterro do meu irmão. A gente só ficou sabendo por conta que uma sobrinha nossa viu no Instagram uma das filhas dele que não morava nem lá. Enquanto eu tenho um áudio da esposa dele falando que a filha dela é uma burra por ter postado foto dele em luto. Era pra ter escondido? Provavelmente. Provavelmente, porque pra ela falar uma coisa dessa, dizer que uma filha é uma burra por ter postado uma foto com o meu irmão. Então, eles iam... Já tava tudo marcado já o enterro de duas horas da tarde. Já tava tudo na pressa pra enterrar meu irmão sem a gente saber de nada. Então, eu quero justiça, né? Eu quero uma apuração. A delegada... Eu quero dizer, porque tá aqui no GC que vocês pedem justiça. Mas vocês não só pedem justiça como pedem a investigação da mulher dele e do filho dele. Justiça. Justiça já vai... Vocês já vão querer. Porque tá ali no GC que vocês pedem justiça. Isso já é o básico. Mas vocês estão desconfiando da mãe e do filho. O filho já tinha agredido ele? O filho dele já tinha agredido ele algumas vezes. Já tinha agredido ele já. Olha a mãe dele aqui, olha. Olha a mãe. Dona Maria, conta aí, Dona Maria. O filho dele deu uma surra nele. Não sei por que foi, mas deu uma surra no pai. E se pegaram pra lá, se embolaram pra lá. Parece que o problema foi de mulher. Eu não sei como foi, mas diz que o problema era de mulher. Ah, o filho deu uma surra? O filho deu uma surra nele. Não respeitava ele? Não. O filho dele não respeitava ele. Deu no pai. A senhora tá desconfiada, não tá? Eu tô desconfiada porque ela tá escondida já hoje. Quantos dias? Oito dias hoje. Oito dias hoje. E ela não aparece. A gente toda pra saber quem é o culpado, quem é... E ela não apareceu. De jeito nenhum. Ela não veio aqui nem conversar com a senhora. Não, 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 não. Ela não fez nada. Ela não foi nem na delegacia se justificar. Nem hospital. Nem nada. Nem hospital. Enterrou ele às pressas. Não foi nem botar o cachorro no buraco quem foi com a gente. e desapareceu do velório. Vou tocar a fuga aqui. E até hoje, oito dias. Ela desapareceu do velório até hoje. Ela não apareceu... A senhora, olha, olha, é o seguinte, traz aqui, traz aqui. Ô, Lima! Pra vocês aí, pra quem tá assistindo aqui. A família não só pede justiça, como tá no GC. A família desconfia da esposa e do filho. A justiça, ela já disse que isso tem que ter. Independente de quem foi. Mas tem um caso mais grave. Ô, Lima! Eles estão desconfiando do filho dele e da mulher dele. Escuta aí, Lima! Não é isso? É. É sim, senhor. Tem que ter o retorno lá. Parece que ele não tá com o retorno. Até agora, oito dias. Ela não apareceu e nem da versão na polícia, nem nada. Ok, senhor, Muka. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, senhor. Ô, Lima, o que tá deixando estranho é o seguinte. Como é que... Repare só. Tá dentro de casa. O homem é assassinado, a esposa não procura a polícia, não procura a família pra comunicar que ele foi assassinado, providencia o enterro, leva pro hospital e tal, morreu. Providencia o enterro e não comunica a ninguém. Aí uma filha publica que o cara foi assassinado. Ela não era pra ter botado. Você é burra. Pra que foi botar? Pera aí. E por que essa mulher queria esconder? A polícia tem que investigar essa mulher? E o filho deu uma surra no pai? O filho deu uma surra no pai antes? É o que a vó tá dizendo? Que o filho deu uma surra no pai? Pera aí. Cadê esse filho? Cadê esse filho? Tá aí a família procurando, pedindo a investigação. É até bom. Eu vou pedir daqui, Lima, que você saia com o G, com o irmão dele, vá até a delegada responsável por essa investigação pra falar com ela pra saber como é que tá. Esse crime está estranho, misterioso, e essa esposa dele e o filho tem que falar, tem que contar. Como é que um pai assassinado e o filho não tá nem aí e desaparece? A esposa também não tá nem aí e ainda achou ruim porque a filha postou. Você, quando sai daí, Lima, você vai procurar a delegada pra reabrir, pra ver como é que tá esse caso, como é que tá essa investigação. Isso é um absurdo, cara. Pois não, Lima? Pois não? Ô, Samuca, aí eu tô aqui com o G, que é irmão dele. G disse que há contradição nos depoimentos, inclusive. Diz que a filha deu um depoimento na delegacia e a esposa lá no bairro pra comunicar à família deu outra versão. Como foi essa contradição? No depoimento da filha dele, tem lá dizendo que ela, que a briga dele, teve uma briga lá com quem ela não sabe, no bar. Tá?